Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan Moreno, sou consultor de Cloud Senior trabalhando há mais de 10 anos para fora do país. Esse é o meu mais novo treinamento de performance training na prática em uma aplicação Spark utilizando PySpark e SparkSQL. E nesse treinamento você irá aprender os principais fatores que levam a aplicação a apresentar problemas de lentidão, entendendo como toda a sua arquitetura e operações funcionam para que você possa realizar troubleshoot e otimizações com o menor esforço possível, utilizando as ferramentas para aumentar sua produtividade durante o processo. Esse treinamento exclusivo será dividido em 3 dias, como encontrar problemas em suas aplicações de forma rápida e inteligente, utilizar ferramentas para coletar e analisar logs e realizar a captura de dados de performance utilizando o Spark Measure, como identificar e resolver os mais famosos problemas com Spark, Spill, Screwshuffle, encontrar problemas de forma rápida e otimizar aplicações de forma inteligente e criar um processo de RCA, aplicar padrões de desenvolvimento em suas aplicações para reduzir problemas futuros, aprender como implementar as melhores práticas para tirar o melhor dendimento de processamento e criar um framework de desenvolvimento utilizando o PySpark para que você possa reaproveitar seus códigos em formas de funções. Com esse treinamento você irá ser capaz de identificar, analisar, resolver e otimizar qualquer aplicação em Spark que esteja rodando em qualquer local, aprendendo como criar um framework efetivo para solucionar esses problemas mais complexos. Esse treinamento não exige nenhum conhecimento prévio, iremos partir dos conhecimentos mais utilizados até aprender a como otimizar aplicações de Spark. Esse é o meu mais novo treinamento para Engenharia de Dados Academy, seja muito bem-vindo e te vejo do outro lado.